Música E aí, seu nobre da comunicação do município de Lauro de Freitas, hoje a inauguração do PROCON e nós estamos aqui com o coordenador Gleidson. Gleidson, como será o funcionamento do PROCON aqui no município de Lauro de Freitas e como o cidadão pode se beneficiar deste equipamento? Bem querido, bom dia, bom dia a todos. É mais uma ferramenta importantíssima que a prefeita Moema Gramache inaugura na nossa cidade. Importante porque ela aproxima os consumidores da gestão municipal, da tutela dos seus direitos, da proteção, buscando essa harmonização na relação de consumo. De um lado o fornecedor, de outro o consumidor. A reclamação, a conciliação, a harmonização será o nosso papel fundamental nesse processo. Então, todos os consumidores que tiverem os seus direitos lesados, seja ele na área de alimentos, seja ele na área de vestiários, calçados, seja ele contra prestadores de serviços como a Embasa, a Oi e outras empresas, nós estaremos aqui para recebê-los de braços abertos, chamar essas pessoas para sentar em uma mesa, dialogar e buscar sobretudo a harmonização. O equilíbrio entre esses dois interesses, do particular, do consumidor, e do fornecedor e do prestador de serviços. Para que ambos não saiam prejudicados. Para que ambos não saiam prejudicados. Eu tenho, assim, na minha política de vida, que o consumidor não é meu, quanto órgão de proteção dos seus direitos. O consumidor, ele é do fornecedor. Então, se ele está satisfeito com o fornecedor, ele volta, ele consume, ele volta a adquirir, volta a participar dessa relação, gerando lucro, gerando mais investimento, mais capacidade para o próprio fornecedor. Então, o nosso objetivo está aqui, harmonizar essa relação. O cliente, no caso, ele só procura o... Quando se sente lesado, né? Correto, correto. Quando se sente lesado, quando quer tirar uma dúvida, quando quer aprender acerca de um determinado assunto. Até porque uma das nossas vertentes também é a educação para o consumo, né? Então, é educar a sociedade de como consumir, não consumir exacerbadamente, evitando o superendividamento, né? Então, o nosso trabalho vai ser esse aí. Muito obrigado. É um prazer ter vocês aqui, tá bom? Muito obrigado pelas informações. Obrigado, sim. Abraço. Obrigado. Obrigado.